Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui mostrando uma super novidade Olha essa cidade que tem aqui, na verdade é uma vilinha chinesa que eu vou mostrar pra vocês Ali tem alguns herbívoros que eles estão brincando, depois a gente vai caçar eles Tem outro T-Rex juvenil ali brincando com a tocha também, na verdade é com uma fogueira E bom, eu quero mostrar uma coisa épica pra vocês aqui, olha que legal galera Tem umas construções aqui, é tipo uma cidade, uma vila chinesa, eu não sei direito Vocês podem ver que tem alguns símbolos aqui, infelizmente isso aqui é um mod Mas por ser um mod, não significa que pode não aparecer no oficial Pode ser que eles pegaram dos configs do The Eisley e colocaram no mod deles pra apresentar pra galera essa novidade que pode vir no futuro Não sei bem, mas vocês podem ver aqui, olha que legal galera, tem tipo umas coisas chinesas aqui, muito épico Ali do outro lado também tem algumas construções, infelizmente não dá pra entrar aqui Na verdade dá pra entrar, mas tem que fazer uma gambiarra aqui, eu vou tentar fazer pra vocês, ó, pera aí É bem aqui no cantinho, vocês vão bem pelo cantinho aqui, ó Pera aí Ih, consegui passar galera Isso assim que é dentro da casa aqui, olha que louco, sério, muito louco isso E dá até pra atravessar aqui, ó, vocês podem ver ali, ó, mais ou menos Dá pra ver que atravessou, né Imagina a cena da galera que olha, uma cabeça de um tiranossauro atravessando a parede ali, né, da casa Vou tentar voltar aqui, pera aí Deixa eu ver se consigo Será que a gente vai conseguir? Vamos lá Vai bem pro lado, bem pro lado Ah, consegui Caraca, achei que ia cair agora Mas muito épico Vamos fazer umas caçadinhas aqui Eu sei que tem umas carcaças aqui no chão O cara tá encarando aqui, velho Olha que bonito Felizmente a gente não toma dano, então dá pra brincar aqui, ó Com o T-Rex Fazer um churrasco do T-Rex aqui T-Rex é milanesa A gente não toma dano, né, então dá pra brincar aqui E eu acho que, infelizmente, tendo essas carcaças, a gente não vai precisar caçar ou vai? Tá apertando o E aqui, ó Não tá comendo, galera, não tá comendo Deixa eu ver se aqui É, não tá comendo A gente vai ter que fazer umas caçadas Vou apertar Alt aqui só pra ver Vou segurar aqui o E Ele meio que dá uma cabeçadinha, mas ele não tá comendo Vamos caçar, então Vamos pegar aquele grupinho do Diablo Ceratops que tá ali E os avas, vamos pegar eles Só vou tomar água Eu sei que eu tô cheio de fome, mas A gente pode fazer uma brincadeira, né Vou ameaçar eles aqui Eles estão ameaçando a gente, cara Eles estão ameaçando a gente Eles estão entrando no corredor Estão entrando no corredor Vamos pegar, ó Vamos fazer ele se bater nele, ó Pega, 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 pega Vou dar uma mordida no Luke, ó Ah, peguei Volta aqui Aí, mordi Nossa, uma cabeçada Grita pra ele, grita pra ele Vai pra lá Já pegamos um avião Eita Nossa, que susto Ah, outro T-Rex Você tá comendo o Ava aqui, ó Aí, agora a gente tá conseguindo comer Mas a gente já tá full aqui Já tá cheio Fazendo umas caçadinhas aqui Vamos ficar com a nossa carcaça Isso aqui não é realismo, galera É tipo um deathmatch, mas Vamos tentar manter o realismo o máximo possível aqui Ficar zoando Ficar deitado aqui, recuperando Tem uns diabos ali do outro lado Tem um orodromeu Agora que eu tô ouvindo Ó o diablinho aqui Já temos a nossa carcaça garantida Deixa eu ver Eu li o que que tem Eu acho que eu ouviu um orodromeu Eu tenho certeza Deixa eu ver É pra cá É... Tá, é diabo ali só Deixa eu ouvir alguma coisa aqui pra cá Bom Vamos voltar pra nossa carcaça aqui Ficar deitado aqui agora Esperando Recuperando um pouquinho Já tá tudo fundo, na verdade Esperar descer um pouquinho mais a sede aqui E aí depois a gente tenta caçar mais um deles Ó aqui nossa carcaça Nossa comidinha Eu ia tentar esquentar ela Mas infelizmente não dá pra Arrastar a carcaça, né A gente ia botar na fogueira ali Ai, ai Olha o orodromeu passando ali Alguém pegou o portassauro, galera Eu ouvi grito de portassauro T-rex ali Tem orodromeu aqui, velho Olha o orodromeu Tá perdido agora Não sabe o que fazer Voltou o orodromeu Opa, tô ouvindo pisão Olha o puerta Caraca, olha o tamanho do puerta, cara Olha o tamanho do puerta Tem um diabo correndo ali Que nem maluco Olha o puerta O que o puerta tá fazendo? Tá chutando o ar Tá loucão o puerta Tá chutando as casas Ele tá tentando derrubar os prédios, galera Ai, caraca Olha a rabada dele Tem que cuidar da rabada Olha a rabada, velho Olha ali Tá batendo os prédios Tentando derrubar Cara, mas a gente pode ver que o puerta é gigante, cara Comparado a um prédio de dois andares Caraca Gigante Olha ele dando rabada Tá bem louco Olha ele O que ele tá fazendo, velho? Ai, tá tentando derrotar ali o orodromeu Ixi Nossa senhora Coitado do orodromeu Ele tomou só uma na cara Ali tem um Vamos pegar ele Vamos pegar ele Toma Mordi Deu bem ele Caiu Pro infinito Caiu pro infinito Coitado Deu uma mordida Ele resbalou e caiu Olha o camarada agora Tem umas luzes Tem umas luzes estranhas ali Olha, tá tentando derrubar o prédio Tá tentando derrubar os prédios Vamos tentar ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Morder Olha lá o outro também derrubando ali Olha Olha Tentando derrubar os prédios Muito louco Muito louco Vou morder aqui Só pra zoar Deu uma mordida Opa Vou ameaçar Eita, olha o tamanho do bicho Ele tá com raiva agora Ele tá com raiva Eita Tem que cuidar Ah, a barada do puerta Quase Opa Ah, me acertou a desgraça Morde ele Morde ele Agora vem Agora vem Toma essa Não Piedade O cara chegou e me bateu Ih, vai derrotar Olha lá o camarada derrotando o puerta Derrotou Caiu o puerta Nossa Derrubaram o puerta ali Olha esse shunt quebrando a perna de todo mundo Vamos pegar o puerta agora O camarada Desculpa o puerta O camarada Vou atrás dele Ele entrou ali no meio Vou atrás dele Vou atrás dele Os caras com a perna quebrada Não Não Toma isso Tô mordendo agora Agora ele vai ver Nossa Ele derrotou todo mundo Camara Caraca Vamos pegar outro aqui Deixa eu ver Vamos pegar o herbívoro agora O galho em mimos Um trollador Pegamos um trollador Caraca Olha a carcaça aqui Vamos pular por cima A carcaça do puerta A carcaça do puerta Já é quase do tamanho do prédio Aqui de dois andares Pode ver Chega no primeiro andar aqui Pelo menos Caraca Tudo caído agora Vou chutar isso aqui Toma Dei uns chutes nele Eita Não camarada Não Não Derrubada Ah socorro Opaque Opaque Corre 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 Vamos correr Vamos correr Aqui pro meio Caraca Deu umas travadinhas Agora louco Tentar entrar aqui Pera aí Não Não Tô caindo pro infinito Dá pra ver tudo Pelo menos daqui Dá pra ver os caras Se movimentando Dá pra ver os prédios E a gente vai caindo Aqui pro infinito Olha que louco Galera A gente se atirou Parece que a gente Tá em queda livre Tipo caindo pro mar Muito massa Olha Que visão bonita Sério Cara Que visão bonita Ô louco Se a gente cair no mar aqui Cada vez se afastando mais lá Mas eu vou dar reaparecer Aqui ó Pera aí Reaparecer E pegar um dilo agora Pegar um dilo Vamos lá Vamos lá Aqui ó E aí Ah Deu um sustinho nele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Volta aqui Volta aqui Que isso Olha um piscitaco Aqui velho Vou dar amizade Pro piscitaco E aí Beleza piscitaco Ai Pega 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 Ah Mordi quase Mas bom galera Eu queria mostrar aqui pra vocês Isso aqui Muito épico Como vocês podem ver aqui Atravessei o corpo aqui do Shanti Mas como vocês podem ver aqui A cidade chinesa Muito da hora Eu espero que vocês tenham gostado Então e se divertido Por favor Deixe seu likezão aí E também Compartilhe essa super novidade Com todo mundo Que eu vou trazendo aqui pra vocês Infelizmente Como é o mod Não está no oficial Mas a gente não sabe Se ele pegou das configs Provavelmente sim Pra poder montar esse mod Aqui Com essa cidade Que o Donde Se eu não me engano Uma vez Ele já mostrou também Que tinha uma cidade Já pronta Mas não era chinesa Era uma cidade comum mesmo Norte-americana Mas bom Então é isso Obrigado por terem assistido Por favor Clique no sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui Valeu